E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, tava com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho, ele me enganou, me ganhou, só é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. E aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou que tá com a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um shit, chabu. Demorou só que agora eu vou batendo na sua cara sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake. Eu te mato tipo under fake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira. Pra cavar com esse under fake, manda trazer a cadeira. Yeah, 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 sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê perda pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na tua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um suplécio pra ver se a corda é pra vida. Então apeta a pés, viva pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro, demorou. Isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda, quem não pode ar, sou eu. Defina um vencedor, é conseguir a vitória. O que define um campeão, é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão, igual da vitória é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta. Mas quem falou, agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Eu tô no campo, vou, 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 vou. Então vamo assim, então vamo assim. Rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, toma a paz do advogado. Que é a policial sazino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Não vai matar também, demorou na disciplina. Mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou o palco, nobra-prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo. Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro. Camar dessa cultura tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu, o Tupac morreu também. Vários mano do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, Samuel, muitas palmas! Dois, três... Matei você porque você é o Pelaça. Não arruma nada, mano, não vim pra nós te separar num saco. Preto, por isso tem hipocrisia. Dá um soco no meio do carinho, ele fica vermelho. E eu vou completar sua fantasia. Cê compreende o que eu falo? Ah, Rudolfi, por isso agora cê some daqui. Eu te mato com QI, te mostrando qual é a força do que. Eu mando um pedra, ele injetado o peito da veia. Você não conhece agora. Eu te falo que curinha, eu vou te treme-se com o parque na mão. Logo aqui te decora. Somos todos palhaços, vindos da periferia. Daquele que faz o show virar um estilhaço e sai sempre com o lucro da beleteria. É não, meu truta, cê sabe que agora eu vou te dizer. Você falou que eu perco para um homem rico. Calma que eu vou te bater. Eu sou coringa, então pode crer. Cê não entendeu o que eu vou te dizer. Mas esse homem rico, no caso do contra, é o mesmo que mata você. Você falou que é tudo isso. Sabe que agora eu já mando o ciente. Se não fosse um torne-se com o maior coragem, era só adolescente. Mas ele nem pode se guardar na minha história. Cê vive de nossa glória. Por isso agora eu te falo que eu sou pesadão. Mato, mato, tipo glória. Cê vai ter que entender o que eu tô fazendo aqui. Não guardo, eu rimo com o meu sentimento. Já que cê gosta de ser palhaço, hoje eu coloco fogo no círculo com você dentro. Ei, não é dentro. E eu moro, mano, não muda o assunto. Pode colar. Coloca fogo no círculo com o palhaço junto. Porque cê sabe, né, mano, que agora eu falo que aqui eu não sou palha. Colocar um fogo lá no meu círculo e eu me coloco a fogo nessa batalha. Pera que não funcionou. Esquer um mal assentido. Por isso agora eu te dou uma surra pra te levar para o caixão e servir de incentivo. Se você não entende o que eu faço, por isso agora eu encontro o enredo. É o palhaço burro. Não sabia se deu forte pra acabar queimando o próprio dedo. Eu queimei o meu dedo. E agora, mano, que eu chego na pista. Depois de queimar o meu dedo, seu mesmo fósforo pra matar racista. Aê, cê tá ligado, entendeu, meu mano, que agora é ligeiro. Ele falou que eu queimei o meu dedo, mas com o eu queimei o seu esqueiro. Tentou queimar o sacista com fósforo que já tinha cedo, por isso não adiantou. Eu te falo, meu parceiro, que o sacista não queimou. Sabe qual que foi o resultado disso? Eu te falo, vá pra puta, que o pariu. Os sacistas tão andando por aí, ontem nas últimas de M1 Brasil. Com certeza, mano, sabe que agora já sigo no prão. Eu não queria pra puta que me pariu, eu volto pra santa que me concedeu. Entendeu? Por isso, meu. Agora eu falo que eu vou mudar santo. Pega o isqueiro, pega o sopro que não vai queimar essas coisas junto. E aquelas palavras, geral? Palminha, 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 palminha. Não é massa de manobra, mas agora chega a conta. Gilosa, segura, sua pronta. Quando acabou decorada de bobozona, ele mostrou que ele só tinha rima pronta. Por isso que agora, meu mano, eu sei que de rima esse cara não manja. Hoje eu mato você, arranco sua cabeça, de quebra eu bagunço sua freja. Põe preta logo, sabe a franja, até porque você sabe que a gente sempre ajuda. A João Tão já te disse. Mas eu é preto de verdade, não precisa de peruca. Eu sou preta, meu irmão. É com a altura da preta e perete. Eu venho de um jeito bolado. Com peruca ou ser peruca, você sabe o que é do seu dente. A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca. Engraçado, eu sou general, você é recruta. Meu país só fala na sua vez. Eu não falei quando era a sua vez. Por isso, eu sou o rei, você só um pião. Esse é o cheque mate do chadrez. É o cheque mate do chadrez? Talvez eu podia estar lá. Só que me liberaram mais cedo, simplesmente, da minha prisão. E hoje eu vou mozando, só venho pra te matar. Eu podia estar preso. E eu não falei que a João Tão me disse. Eu só falei que ela confirmou a parada. E hoje, nessa batalha, o Néo vira físico. Já eu tava preso numa viagem. E numa bris que é da Federal. Vou fazer apenas vai a passagem. E hoje eu vou chegar na final. Isso aí, mas de improviso, isso aí na hora. Não é frase pronta, não é frase de caminhão. Zulusão, você decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri. Do lado da Tima Bris, lá da Federal. Tinha uma parte de Mussolini falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei pra cara desse cara dentro do Uber. E falei o bagulho do Zulu. Olhei pra cada Mussolini, o de Benjão Barani. E falei, vai tomar no cu. Vai tomar no cu não é o suficiente. É mandar realizar sempre de olho aberto. Cheguei com o bolsonarista e falei, vai tomar no cu. E na próxima eleição, você vota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro. Se eu sair e mandar todo mundo tomar no cu. Isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro. Só que o maduro, você tem que entender. O racista nunca vai mudar de opinião. Ou você mata, ou você vai morrer. E o meu filho sabe viver? Se quer o nosso maduro que é certo. É porque é toda a alegria do Zulu ensinou a viver nessa situação que é de concreto. Esse é o papo. Tá cheio de caô. Tá aposentado. Eu nem sei porque voltou. Cheio de caô. Porra, porra. Cheio de caô. Voltar pra rima. Se faz igual o Mike. Fica de apresentador. Demorou. Só rima clichê. Só rima clichê. Realmente é verdadeiro. Eu aqui tô rimando mó malte. Ganhando o segundo e levei pro terceiro. Vai não dar nada. Essa é a verdade. Vou falar pra vocês entenderem. Fica de novo. Eu vou dar pra você. Eu vou pagar a boca de ele. Isso aqui é o arrumar de mim pra você. Tá ligado, meu mano? Você é o braço. Só que não, só que não. Que hoje você tá tomando no ralo. Mas cê sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi. E tava um pouco lembrado ao Kinect. Hoje cê morre por niggas. Hoje cê morre por niggas. Já pegou o toco na mão. Vem e fala hoje cê morre por niggas. E com seu MC decorando da hora. Vai como o L. Jones. Mas ninguém liga. Mas independente. Conta essa manhã. Essa sua cabeça parece a bola de benção. Só pegar esse e tá como o pajão. O homie run. Esse não é o esforço que eu falo pra tu. O, o, o. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Se é saco tão mano que tudo é a cruz é de um homem. Cê quer fazer o homie run suado? Segura o taco do J. Jones. O, 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 o. Eu vou fazer o homie run pra minha mente. Essa é verdade. Essa é o pajão. Cê toma o tanto no churro que sua cara vai fora do estádio. Ei, ei. Essa é a verdade. Para que eu vou dizer. Demora você ganhou porque você fez lideragem. Mas se continua a argumento aí que não é de você. Obrigado.